Pessoal, hoje eu estou aqui na casa do seu Demiro, tudo bem seu Demiro? Tudo bem. Graças a Deus, nós vamos conhecer aqui. Estamos tudo felizes, fiz a cirurgia, está tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, passou por uns dias meio doentado, mas hoje graças a Deus você está bem, né? Está bem. Você voltou para o seu lugar que você gosta, aqui na roça, não é? Estou criado e casado, tudo aqui, estou criado, estou criado com 50 e tantos anos que eu moro aqui. O senhor veio para cá quanto, seu Demiro? Agora não, por assim, na cabeça é isso, né? Já tem muitos anos. Eu sou de 44. Você tem o quê? 80, 70 anos? Eu inteirar 80, eu quero 30 demais. 80 anos, então desde que você casou, você mora aqui. Eu moro 10 anos lá no Pajaú lá em cima, depois eu moro no Pajaú lá em cima, depois eu moro no Pajaú lá em cima, o João Tizalda morou. Então, eu queria casar, mas você vai arrumar a casa, você vai quase na casa para você. Eu fiz os tijolos ali, adorou, fiz isso aqui, depois não, daí eu saquei com você. E criou seus filhos tudo aqui? Tudo aqui. Aqui é riacho de areia, né? É riacho de areia. Ah, então o seu Demiro vai mostrar para ele a casa onde ele construiu, né? E teve os filhos, né? Olha os milhos aqui, a gente vai mostrar a frutação do seu Demiro ali de milho. Tem a fornalhinha aqui, né, seu Demiro, ó. Tem que fazer requeijão. Ah, o senhor faz requeijão também, seu Demiro? Fazia, mas eu queria fazer a guaninha. Ah, aqui é a fornalhinha, ó. E aqui para o lado de fora? Aqui tem os 80 frangos. 80 frangos? O senhor que cuida, né? Mas seu menino, né? Que fica aqui mais o senhor, né? É o mais novo ou mais velho, seu Demiro? É o mais velho. Olha, coloca os milhos aqui. Aqui é bom que fica para as galinhas comerem, né, ó. Ah, e aqui é os frangos, seu Demiro. Eu estou em chocadeira lá de filhos. Eu estou em chocadeira. Ah, foi do menino. É, de Irlanda, lá em chocadeira. Estou duas vezes aqui. Foi, então, eu vou levar para ele. Ah, então você coloca lá os frangos, né? É. Na chocadeira. Ele está tudo vendo a sombra. Ah. E agora eu gostei disso aqui, ó. Coloca os milhinhos aqui, né, seu Demiro? Ah. Olha aqui, ó. Coloca o milho e eles comem e não destroem, né? Põe na ali. É lá, é molha a canjica. Ah. Ah, coloca molha a canjica e põe aqui, né? Daí você põe de manhã, né? Ração. E aqui é os porcos. Tem manga, né, seu Demiro? Olha. E aqui é bem bonitinho, né? Aqui, ó. Cadê, Cláudio? Vem, não. Aqui, ó, Nil. Dá um oi para o Nil. Aqui, ó, Nil. Nós estamos aqui no riacho. No riacho de areia, seu Demiro. Vixe. Olha lá, olha ali por aí, de trás do puleiro. Olha por ali. Aqui, ó. Olha os porcos ali no piqueiro. É. Nós vamos olhando aqui, ó. É tão trem bonito, ó. Tão de frango. Tem quanto? Você foi 80 francos, seu Demiro? Tem uns 80 francos, se não tiver mais, né? Se não tiver mais, viu? 120. 120 frangos. E com 80 anos, com essa coragem, né, seu Demiro? Aqui é os franguinhos que tá... Porque esses aqui é os médios, né, seu Demiro? Esses aqui é os menores, né? São os menores. Os menores tá assim. Os menores vocês deixam preso aqui, né? Pra dar uma crescida. Vai embora, deixa a canjica, põe pra ele. Põe a canjica. E os maiores tá lá, né? Como ali fora, né? Como lá fora. E aqui é as partes dos leitão que o senhor cria. O peço e vela caiu. Quebrou a banda da casa. Ah, então pode romper. A gente vai mostrando um tanto de porco. Aqui na roça tem que mexer com tudo, né, seu Demiro? Com tudo aí, né? Meu cavão faz um peço de porco, né? É, tem que... A gente tem que criar, né? Pô, galinha. E a alegria é essa. Aqui tá. Você tem que lutar, né? Todos os dias, né? E você tem quantos filhos, seu Demiro? Era duas meninas. E dois meninos. Quatro filhos. Para tudo aqui perto do senhor, não. É de Amoré no Teubeiras. A Amoré no Teubeiras. Nil também, né? A Amoré na mora no Novato. Ah, Novato. Ah, mas é tudo mora assim. Vem aqui visitar o senhor. É, porque você sabe que tem idadeira aqui. Tudo vem aqui. Vem visitar o senhor. Os vizinhos, o sobrinho da rua. Ah, então aqui sempre tem gente, né? Então aqui você tem o que? Mais de 50 anos, seu Demiro? Que você mora aqui, nessa casa aqui? Tem muito tempo. Tem mais, né? Que os meninos seus já estão criados, né? Tem 50 anos. Ah, então foi tudo nascido aqui, criado aqui. E você sempre mexeu, viveu com coisa assim de roça, seu Demiro? Ou você já trabalhou para os outros? O senhor que eu trabalhei, só foi na Barra de São Milho. Ali que nós fizemos aquela Barra de São Milho. Isso vocês sabem lá. Sim. E daí, né? Aqui mesmo. E o resto, você sempre... Sua terra mesmo. Sua terra. Então por isso que é bem abençoado, gente. Pô, que é galinha. E o senhor sabe cuidar, né? Isso aqui tem lá de lado. E o Fabiano vai usar essa banana. Ah, tem os bananal, né? Ah, deixa eu filmar lá mais perto. O Marinho morreu com... Tinha 64 anos. Sua esposa? Sim. Então sua esposa faleceu tem muito tempo, seu Demiro? Tá com... Passou pra oito anos. Ah, oito anos. Então é recente, né? É. É como diz, né? As 15 pediu o casamento. Ah, você não quis mais companheira mais, não? Depois que ela faleceu, nunca mais. Toda mulher que eu... Eu respeito todo mundo. Eu conheço, eu conheço. Só ela. Sim. Toda... Possível ser um destra. É. Ai, seu Demiro. Assim não destra é nada. É. Olha os pés de... Esse daqui é seriguela, não. É goiaba. Pé de goiaba. Pra cá tem mais... E tudo tem plantado aqui, né? Aqui a gente tinha duas colares. Baiana e Lima. Morreu tudo já. Baiana, Lima, o cachorrinho ali. Olha a bacia. Eu acho bonito. Muitas as coisas antigas, seu Demiro. Eu acho muito bonito. É coisa que quase ninguém mais... Os jovens querem, né, seu Demiro? Usa, não. Ninguém tá querendo mais essas coisas. Dá valor, né? As coisas... As coisas antigas, os pés de coco. Esse coco tá bonito, né? E essa carroça aqui, ó. O senhor usa, não? Eu quero. Não. Usava. Ah, eu usava. Eu usava. Eu usava. Eu não tenho carro que puxa agora. E aquele cavalo lá de cima? Aquela... Não é só pra ela. Ah, mas você usava ele pra colocar na carroça, é? Eu não sabia. Eu não ia comprar. Eu não tinha achatado. Eu não tinha achatado. Eu tava ponendo. Eu ia pra treinar. Ah, pra treinar, né? De volta. Na carroça. Mas você já usou. Então, você... Aqui tudo você plantava feijão, miro e tudo? Aqui feijão, arroz e meio. Até se... Até se... Do rio pra cá, tudo era arroz. Ah, do rio pra cá você mexeu com feijão. Até arroz também? Arroz. Olha, eu coloquei 45 sacos de arroz. 45 caras. Eu coloquei uma dora de biju. Eu coloquei uma caçada. Ah, te adora. Quem mais trabalhava pro senhor aí? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Mas vaquinha do senhor também é lá. É do senhor ali, não é? Tem o gatinho. Tem o meio de nil. De nil. Ainda vai olhar ali, ó. Tem. Eu atender tirar o leite. Ah, você tira o leite também? Sim. Então, bora lá olhar. Um pouquinho. Depois nós senta o tiquinho. Uma tarde que aconteceu uma coisa, começou um bicho, matou quatro bezerros com as cavelas. Quatro bezerros? Matou. Já o leite, você perdeu, acabou o leite, pode vir. Mas as vacas já estavam tudo assim, já... Já estavam tirando leite. Já estavam tirando leite. Já estavam tudo graúdos, já os bezerros. Daí a cobra mesmo, foi? Não matou. Nossa. E é ruim que daí atrasa, não é? Daí a vaca não para e não tira o leite, né? Daí tem uma saca aqui, ó. O senhor tira. Eu pego um lembrei na moto e pego para cuidar do trino, mas eu morro. Não tinha remédio que se via, né? Ah, esse estranho é complicado. Você vai morar aqui, Bi? Vai? Mas Nil? Porque eu vim conhecer o lugar de Nil, está a aviança aqui, ó, para conhecer. Olha lá, ó. Olha as vacas. Olha lá, Bi, ó. Vamos olhar ali. As vacas, filmar as vacas, se eu me mirar. Olha. E tem os meninos ali, ó. Olha que flor bonita. Ah, está colocando ração. E aqui tudo na ração também, né, Saldimiro? E agora tudo é? Nada. A cana e... E os pastos aqui, tem época que não dá muito pasto, né? O pasto... Ah, você comprou... Agradear, aí você planta, então, o capim, né? Para poder soltar nas mangas as vacas, né? E agora elas estão aqui na... É aqui que você colocou... Foi cana, foi? É cana. Elas estão comendo cana, né? É as canas passadas na ração. Aí, ó. Tem que dar, é. E o divertimento da gente é a roça, né, Saldimiro? Já vi. Retrogaria dos filhos, mas não está bom. Tem que ser a casa da gente, né? Igual o senhor que viveu a vida inteira aqui na roça, né? Uns 15 anos ou mais que eu não trabalhei mais. 15 anos, né? É que depois também que aposenta, tem que ficar mexendo mais só com as coisinhas do... Vai colocar lá a máquina de ração, né? Lá, vai colocar a máquina de ração para fazer, né? Aquele milho. É, já vai fazer. Até já é bom. Aqui não pode deixar muito duro também, não, né? É. E é difícil achar esses novos que quer, né, Saldimiro? Gosta, né? Dessas coisas de roça, né? Aí, depois que sua esposa faleceu... É, morava dali, não. Lá no Ricef. Daí, depois que sua esposa faleceu, ele veio para ajudar o senhor a ficar de companhia também, né? É, ele ficou com mais. E fica de companhia, né? É um lugar muito bom. Ainda não pode deixar abandonar, não. E cuidar. Aí, ainda tem uns 10 gado ainda. Ah, lá embaixo tem mais gado, no caso, né? Tem de cima, ali. Mas nunca tem que arrumar. Mas a margina já... Essa aí rama, melhora tudo. E tem que deixar mais as vacas de leite, igual vocês deixam ali na ração. Mais as vacas de leite, né? É. E ali tudo, ó. Tem. Deixa eu mostrar ali, filmar ali. Tem 30 reputicabas, né? Mas já... Deve ter acabado, já, não já? Já acabou tudo. Já acabou tudo. Aquela aí, quando tava pequena, eu fui cantar o carro. Eu falei com a dona, eu fiquei sabendo. Eu falei que eu fui pra rua, quando ela ficou aqui, limpando o que é. Comi. Aí, ela cortou o peito de caba. Então, não brotava também, aquele lado de baixo, né? Ah. E lá em casa deu... Que fruta é essa, seu desmiro? Que ó, que trem bonito. Qual? É fruta, é? Essa é a goiaba. É a goiaba? Essas aqui, ó. Qual fruta? Ó, que... As frutas bonitas. Quê? É gostoso. É? É? Oh, como que chama? Coido. Fruta do conde? É? Ele tá caindo. É... Ó, fruta do conde. É gostoso. Mas passarela, deixa, não? Já não pode tirar pra comer, né? E tem hora que... Olha a gaia caindo, senhor. Deixa eu ajudar o senhor aqui. Fruta do conde. Olha aqui, deixa eu tirar... Deixa eu tirar uma foto, senhor, segurando a fruta do conde. Olha o outro aqui. Olha aí, olha, olha aqui. Isso. Isso aqui, ó, fruta do conde. Faz muitos anos que eu vi, viu? Fruta do conde. A gente cai de um pé, já é uma escada. Olha os mamão também, que bonito lá. Até a hora que a gente deixa o... Deixa eu ver dentro aí, abre aí pra gente ver dentro. Ah, tem umas frutinhas. Ah, mas tem as frutinhas aqui, eu vou abrir pra... Olha os pés de mamão maduro. Olha os pés de mamão maduro. E é bom que o senhor deixa pros passarinhos, né? Os passarinhos que comem. É os passarinhos que comem. Lá embaixo tem os gadinhos lá embaixo. Fruta do conde. Aí você machucou trabalhando, foi ou não? Foi, mas foi desgaste. Ah, desgaste. Ah, então o senhor tem que ter cuidado. Igual o senhor tá lá botando casco. Você tem que ter cuidado, né? Cuidado no pão, as coisas. Cuidado no pisar, né? No pisar e andar com cuidado, né? Ele deu 90 dias. Daí você com 30 dias, você voltou pra roça. Eu fiquei dois meses lá. Ah, dois meses lá. Ah, tá. E eu vim na semana passada que eu vim pra cá. Ah, mas agora você já tá bom, né? Tá fortinho, graças a Deus. Hoje é de 23, né? Hoje é de 23. É graças a Deus que o senhor tá fortinho. Tá botando um mês de 15 dias pra mim também na aula. Dia 8 do outro mesmo inteira. Eu fiquei sabendo que o senhor tem uma panela. Cadê essa panela? Que eu tô doida pra ver a panela que o senhor tem. Pra quê? Pra me olhar, ué. Você quer pintar? Quer tomar uma pão pra pintar? Não, pra cozinhar. Não peça pra cozinhar, não. Não. É, cadê ela? A panela se admira. Você fazia comida nela ou não? Se admira, é só pra... Sabia fazer. Tá bom, né? Ela era do povo de Réz, povo de Dóla. Ah. Aí, como a Camila comprou, depois eu digo, mas eu comprei com a minha sogra. Eu ia ficar assim, não. Eu deixava ela lembrar pra lembrar deles. Lembrar. Eu tenho uma balancinha aqui, foi a brosa que me deu. Ah, essas coisas é bom, é bonito. Essas coisas de recordação que a gente tem que guardar, né? Eu vi, foi um bolaco que tem lá na varanda, não é? Na sala lá, né? Olha lá. Olha os pintinhos aqui, ó. Aqui é o pézão do tamarindo, ó. E é grandão, dá uma sombra bonita, né? É, não, mas eu faço assim, o pé é bonito demais, dá uma sombra muito bonita, né? Pé de algodão. Mas tem algodão, eu tirou a sacola, eu dei pra a mulher de Marilena ali, Leonardo, né? Sei. O algodão, eu... Aqui é algodão e tudo, ó. Tudo aqui a gente tem que aproveitar também, o pé de seriguela. Tudo a gente tem que aproveitar, não tem? Me roça. A metade do pé de seriguela, né? Porque senão dá muito... Dá muita sujeira perto do pé. E aqui o meio que é passarinho, tudo quanto há, né? É pé de algodão. Eu achei bonito o pé de treino ali, ó. É Sandra? Filéia? É! É! A família, né? Não nega, né? A família, aonde a gente vai, por isso que é bom a gente ter... Creusa é bem morena, é essa baiadeira. Sim. A mãe de Creusa, né? Ah. Roxa, né? É roxa. É roxa, né? É, acho que eu puxei... Então eu puxei esse que eu dando pra fazer três. A gente põe lá, o papai para a menina morreu. Aham. Não era de um tinho de roxa. Não era de roxa, não era de roxa. Aqui era, aquela varanda, ali era um quarto. Ali você falou, a da cela, tem a cela, né? Que ia colocar lá no... Colocou. A daí aqui era a sala, vocês foram e colocou pra... Colocar as coisinhas, né? Só pra guardar pra os meninos, guardar o carro. Só tá, né? Tem aí o posto, eu não tenho aí, não fez o poder, eu não tenho. Mas é bom pra guardar as coisinhas, negócio de cela. Albeio, albeio, albeio! Esse aí que você colocava no gado, ou não? Você não chegou a usar, não? É, o pescoço da vaca é nil, põe. Ah, no pescoço da vaca, pra vaca soltar, daí você sabe onde tá, né? É, quando tá perto de criar, eu amarrava. Ah, quando tá perto de criar, amarrava, pra saber onde tava. Onde é que tava, né? Ah, então por isso colocava bolaco. É bolaco, fala, né? É, mas bolaco. Bolaco. Daí na hora que tivesse perto de parir, colocava, né? Ah. Dona Maria? Ah, isso aqui é a Dona Maria, né? Que ela faleceu. Isso aqui é o menino, viu? Ah, e os menininhos tudo aqui, ó, com o maior carinho, ó. A Santinha, né? E tem que deixar de recordação, né? Tontão tá fazendo o que aí? Fazer mulher pra nós. É, fazer mulher pra nós. Mas é bom a gente ter a fé da gente pegar com Deus, né? Ah, e logo o Santo Antônio? Logo o Santo Antônio. Agora a verdade é que ele casava comigo e eu falava assim, ele não quer não. Essa peneirinha aqui é a cestinha, né? A cestinha, ó. Você pegava e colocava e levava pra feira pra vender óbios. Muita na erva. Coloca aí. São mil, você dá mil, tô tinha a cestinha pra fazer a feirinha, pra dar os fios. É, daí você colocava. Porque vocês plantavam aqui pra levar pra feira pra vender, né? Levava ovos, feijão, tudo que tinha aqui. Na cesta? Não. O ovos aí. Os ovos, a cesta, o... Leva feijão, levava bem na cesta, na garota. Ah! E você ia, vendia e tornava a comprar as outras coisas na feira, né? As feridas, eu não sei. Ah! Por causa do sonho, né? Ah, então tem que guardar de recordação a cestinha. A saúde e alegria e brincadeira, né, Santo Demir? É, tem que brincar. Como você falou, você tá com cinquenta anos que o homem perguntou o senhor, foi? Dois, cinquenta anos. Daí você falou que tinha o quê? Eu falei que tinha quarenta. Quarenta? Mentira! Ah, esse delírio! Despedi do seu Romulo. Você conseguiu pra me levar lá pra casa, né? Tchau, seu Romulo. Beça. Obrigado, viu? Deixa eu dar... Ô, Nil, vem cá, filma aqui eu mais ele aqui. Ó, dá um abraço nele. Filma. Ó, vamos matar ele quebrou. Filma, tá bom. Filma, 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 filma. Aqui, ó, seu Romulo. Muito obrigado, seu Romulo. Filma, filma. É... Pelo oportunidade. É, oportunidade de estar aqui nessa casa, viu? Conhecendo o senhor e conhecendo a história de vida do senhor, viu? Se Deus quiser, nós vamos voltar mais, viu? Deus dê muita saúde pro senhor. Deus dê ajuda. Amém. Amém.